E tem alguns detalhes. Segunda-feira, por exemplo, é um dia morto no shopping. Eu não sei nem por que manter o Papai Noel na segunda-feira, porque não vem ninguém. Tirando já a semana, a antevéspera de Natal, o resto... Aí você fica lá na segunda-feira e não aparece ninguém, não aparece ninguém, dá sono, sabe? Tem várias situações. Não pode ter celular. Ah, tem todas umas regras, né? Tem, tem. Não pode ter o celular. Porque as crianças reparam. Ah, sim, né? Dá pra entender, mas também... Não pode ter. Então tem que ter que nem não pode... Ele não pode sentar de qualquer jeito no trono. No shopping em Jundiaí, que foi quando nós fomos a razão da gente mudar pra lá, o que a gente fazia de... Durante a semana, que era muito pouco movimento, nós íamos nas lojas tirar foto. Ai, que legal. Ele tirava foto dentro da vitrine, ele tirava foto pra agitar, sabe? Mas agora shopping muito grande não dá. Não dá, né? Tem que ficar ali. E aí você tem que estar preparado pra contar a história e pra ouvir a história. MhVM. Obrigado.